Música Desrespeitável público Ops, desculpa Respeitável público Hoje tem Pernadipal, tem sim senhor Hoje tem Marabares, tem sim senhor Hoje tem Cirque, tem sim senhor E quem que tá com vocês é o Tchãozinho do amor Iaia, Tchãozinho Catoco, gente No Cirque, Tchãozinho visita o Cirque, gente Música Olha lá as crianças, o que as crianças estão fazendo ali? Conta pessoal Tecido Aquele ali que eu chamo de tecido Eu achava que tecido ia costurar, né? Não, né? Fazer aquilo lá então, você dá conta? Dou Música Música Esse aqui se chama tecido acrobático É um número que nasceu nos anos 80 na França Foi criado pelo francês E que hoje se espalhou pelo mundo inteiro É um número muito bacana, um número aéreo E muito atrativo Olha que as crianças, a gente já não tem mais árvores E muro pra subir na rua Mas tem o tecido aqui no circo Muito desafiador E eu vi que as criançadas É uma das coisas que as crianças mais gostam de fazer, né? É verdade, é verdade Eles fazem com o maior prazer Miei do céu, ele tá de parabéns Olha a altura que tá com a criança Miei, deixa eu ver pra vocês verem Música Aqui uma cama elástica Criançada, vocês vão escolher Vocês acham que eu tento pular nesse negócio que pula aqui, sim ou não? Sim É, eu já vi que as crianças não gostam de eu Eu tô com medo Tira a bota Minha aqui? Tira a bota Olha pra você ver, o meu é bravo, tira a bota A botinha eu vou tirar Olha o chulé, se não repara, faz favor, segura pra mim Música E é um E é dois E é três Tá bom, pode ir embora? Não, pula aí, ó Não, que manhã pula Pula, 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 pula Pula, pula E é três Não, cadê o pulo? Pula, 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 pula E um pouquinho, mas jeito com o jeito que você consegue À medida que você vai, você vai ganhando a força necessária Ou ganha, ou pede a força, né? É, pode acontecer Entendi, entendi Você vai subir? Não, primeiro você demonstra pra eu Compadre André É, ela vai mostrar pra nós Agora você faz um cadiquinho Pra ver se eu dou conta, tá? Você vai daí ou eu vou de cá Pode ser? O Felipe tá lá, ó Gente, ó, pra você ver Que que é isso? Gente, salva de palma aqui pro compadre Rapaz, eu achei Como é que é isso aí que você fez aí? Essa é a desenrolada dupla Minha que é? Desenrolada dupla E a vida? Foi embora? Quanto tempo você faz isso aqui? Faz quatro anos Quatro anos? Sim Tá de parabéns, compadre De parabéns pra você Obrigado Como é que é o começo aqui? Enrola o pé no tecido Sim Aí depois você puxa o mais alto que você puder E traz o joelho no peito Como é que é o joelho no peito? Isso Só se for o joelho de outra pessoa Comendo mesmo o meu peito Mas não, gente Não tô indo dar pra mim mais não Deixa eu adentar aqui, velho Você que é chassi de grilo não é atoa não Que gasta força pra você Gasta Gasta Eita, eu sei Gasta lá pra você Até com fodear Fica pra próxima Não dou ideia de conta não Então aí agora você está grandão É um projeto beneficente que fala, não é isso? Exatamente Sociale Inclusive a gente serve almoço, transporte Busca lá na porta da escola, devolve E... Ó, salva de palma aí Porque nem qualquer coisa faz isso aqui não O senhor está de parabéns por isso Para ajudar essas crianças, viu? Um projeto totalmente voltado para as crianças Educação, tirar as crianças da rua Acorda as crianças Quem quer aprender arte, o circo é a mãe de todas as artes Então além do circo, teatro, dança, música É só vir que o incentivo é o próprio circo Gente do céu, e aí eu mesmo Agora virou palhaço tchauzinho Isso é, rapaz bobista Bora pra lá, criançada? Bora Senhoras e senhores Nós, senhores Respeitável público Respeitável público Com vocês Com vocês Os palhaços Os palhaços Gabriela e Francisco Gabriela e Francisco Isso Sai de palma, gente Isso Não é difícil demais isso aí não? Não Canta uma música da Anitta pra mim ver aí Prepara que agora é hora do show das poderadas Gente do céu O que é a próxima parte agora? Então esse número é o número de diabo louco Diabo o que, gente? Diabo louco O que é diabo louco? Diabo louco O que é isso? É um brinquedo muito atrativo Cara, senhor A criançada E aqui lá então Que é pauzinho lá com a linha E o negocinho lá Exatamente Aí eles É uma espécie de malabares Eles jogam pra cima Pegam Passam por baixo das pernas Entendi Olha lá, ó Hoje nós vamos batizar de birinjela Birinjela Como é que é, senhor marreco? Como é que é? Birinjela Não, não é marreco não É maneco Eu entendi marreco Ele é maneco e você vai ser o palhaço berinjela É o palhaço berinjela? Mas por amor de quê? Ó, é batatão, birinjela É uma dupla, você tá aqui? Uma dupla E agora com vocês É batata e birinjela Gente, o meu nome agora vai ser esse? Esse vai ser O circo vai ser esse Batata e birinjela Perfeitamente Mané, que como é que nós vamos batizar o caldo? Então, traz aqui o... Essa aqui é uma água... É... Água benta E aqui é isso, é pra quê? Água benta Já banhei hoje, viu? Fala pra vocês, já me molhar e eu não, miserável Vamos, quem gosta de água Quem gosta de água é pra... Não, senhor Não, senhor Não, senhor Antes disso, segura, aguenta aí Antes de nós fazermos isso aí De eu correr no mundo Explica, pessoal Isso aqui foi hoje O Tiãozinho com vocês aqui Visitando o circo O que mais que tem? Que hoje eu vim mostrar só um pouquinho E de outro dia eu amostro mais coisas, pessoal Conta pra nós Pessoal, então hoje foi um dia muito especial Uma bela atividade aí com a presença do Tiãozinho Mostrando um pouco do projeto Só tem muito mais coisa aqui, não tem? Exatamente, tem muito mais coisa Tem domingo no circo Tem outros projetos que acontecem aqui diariamente Mensalmente no circo Eu vou tentar trapézio E quem quiser vir conhecer o circo O circo fica aqui do lado do estado de Serra Dourada Obrigado, senhor Obrigado, senhor E agora, tá bom, eu vou lá Não, senhor, eu vou Não, senhor, eu vou não Tchau pra vocês, gente Vem cá